Plantação de encher os olhos, mas além da terra boa, aí também tem um bocado de tecnologia. São os insumos, como adubos, fertilizantes, defensivos e sementes, que ajudam a encorpar a colheita. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos de produção, que tendem a subir na próxima safra. É o que faz o João Abrão. O produtor de café tem 67 hectares em Altinópolis, no interior do estado de São Paulo. A produção chegou a 4.200 sacas no ano passado. O pré-custeio sendo lançado agora, em janeiro, vai dar condição do cafeicultor, do agricultor, planejar suas compras, ou seja, comprar na hora onde não tem tanta demanda. E tem melhor oferta e, consequentemente, melhor preço. Nesse ano não foi diferente. Olha aí o João assinando o primeiro contrato de liberação de crédito para pré-custeio pelo Banco do Brasil. Ele é só um dos beneficiados. O investimento chega a 12 bilhões de reais. O grande objetivo disso é fazer com que o agricultor, com base nesse financiamento, tenha um poder de compra mais efetivo. Ele vai comprar insumos, sementes defensivos agrícolas e fertilizantes. E é natural que ele possa ter um poder maior de barganha na compra desses insumos. No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, Pronamp. As taxas de juros são de 8,5% ao ano e o teto de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores rurais acessam o crédito com encargos de 9,5% ao ano, até o teto de 1 milhão e 320 mil reais. Para a safra de 2016-2017, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento Conab é uma produção recorde de 215 milhões e 300 mil toneladas de grãos. Para se ter uma ideia da importância do setor, no ano passado, as exportações brasileiras somaram quase 185 bilhões de dólares e, desse total, o agronegócio foi responsável por 85 bilhões. O presidente Michel Temer destacou que o agronegócio é um dos pilares da economia do país. É a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. Eu tenho certeza que o agronegócio é um dos pilares da economia do país.